Olá, aqui é a May, direto aqui do Rio Paraguai. Eu hoje estou aqui esperando o Dauto, o barqueiro, para nós fazermos uma subida e uma descida no rio para mostrar a beleza desse Pantanal na época da enxerga. Fala, Dauto! Beleza? Tá animado? Vambora! Essa ponte que vocês estão vendo é a ponte Marechal Rondon, que atravessa aqui o Rio Paraguai com destino à Bolívia. A 100 quilômetros aqui para a direita, já é possível chegar na primeira cidade da Bolívia, chamada São Matias. Aqui é o braço do rio, uma baía que eles chamam de Cabo Nilson. A baía do Cabo Nilson. É lindo, gente. Olha, é difícil descrever a beleza desse Pantanal na época da cheia. Só realmente dando um pulo aqui para vocês pegarem um barco, subirem um rio, porque é apaixonante. Mas olha esse visual do Rio Cheio, que coisa mais linda. Isso ele entra, mata dentro, tá vendo? Ele toma a mata toda por dentro, e invade toda a floresta, invade tudo. É água que não acaba mais. É esse Pantanal aqui, Mato Grossoense, que abastece o Pantanal lá do Mato Grosso do Sul. Sem esse Pantanal aqui de cima, cheio, que joga água lá para baixo, mas o de lá não existiria. Olha aí uma garça pantaneira, só curtindo o aguapé, que lindo. Olha, gente, esse é outro pássaro aqui do Pantanal, chamado Garçamura. Olha que lindo, olha que lindo. Olha esse braço de Rio, que coisa mais linda. E olha esse céu pronto para mandar chuva. Andar no Pantanal nessa época não tem hora, marcada nem nada. Chove de repente e muita chuva. Moçada, olha aí o Tuiuiu, que é a ave símbolo do Pantanal. Que elegância, que beleza, ela é enorme. Olha que bonita. No que resta aqui um pouco de areia também, ela está aqui desfilando a elegância dela pela praia. Olha que bonita. Moçada, olha que espetáculo, quanta vitória régia. E ali tem uma flor branca e tem uma flor rosa, que a branca é o macho e a rosa é a fêmea. Curiosamente, existe um besouro que vem aqui e poliniza. Pega lá o pólen da branca e leva para a rosa, para fecundar a rosa. Outra curiosidade que a vitória régia cresce, 25 centímetros por dia. E aquelas flores, creiam, à noite elas se fecham e só abrem para o sol, para o dia. Muito lindo. Essa maravilha é nossa, é do nosso Brasil. A textura de uma vitória régia é algo assim surreal. Porque ela parece que é feita de borracha. O toque dela é de borracha. E na parte de baixo delas tem muito espinho, né, Dalton? É lotado de espinho, que é uma defesa dela, para que ninguém da água tente subir nela. Então ela tem essa defesa natural, que são os espinhos. Mas o visual dela e o toque é lindo. Olha esses aguapés, que maravilha. Ê, Brasilzão bonito danado. Vambora, vamos andar que tem muita coisa bonita para a gente ver. Bora, Dalton. Toca aí, Dalton. Olha que espetáculo a largura desse rio. Existem três rios importantes que deságuam aqui no Seputuba, onde o vovô tinha uma fazenda linda lá no Seputuba. O Jauru e o Cabaçal. Há 40 minutos subindo o rio, nós vamos ter o Seputuba. E para baixo tem o Jauru. O Cabaçal também é para o lado de cima, né, Dalton? Também é para cima. E eles vêm desaguando e enchendo esse pantanal de água. Olha que coisa mais linda. Bora andar! Bora aí, Dalton! Aquele é um arancuã. Realmente é um pássaro que eu acho que aí ninguém nem conhece. É um pássaro pantaneiro, chamado arancuã. É o despertador do Pantanal. É o despertador do Pantanal, que acorda bem cedinho. Ele canta de um lado e o outro canta do outro. Que bacana, ó. O arancuã é o despertador do Pantanal. Ele canta de um lado e o outro canta do outro, para acordar os pantaneiros. Olha, esse aqui é uma curiosidade muito linda. Esses ninhos que vocês estão vendo, só que na época da vazante, eles ficam bem no alto. E agora, com a cheia do rio, nós podemos chegar muito próximo aqui, ó, que ele está no nível da água. Mas na vazante, está muitos metros acima da cabeça da gente. Muito lindo, olha. São ninhos de japuíra e tecelão. Olha ali uma iguatinga, que é um pássaro enorme pantaneiro, que finge que é uma cobra na água. Quando ele mergulha, ele nada um bom tempo. Olha que espetáculo. Ele nada um bom tempo fingindo que é uma cobra. Ali tem mais duas iguatingas e o Pantanal, minha gente, nessa época, é para os pássaros. Nós acabamos de ver o macaco ali, bem bonito, mas ele correu para dentro do mato e eu não consegui filmar. É realmente um privilégio dos pássaros, o Pantanal, nessa época. E agora o céu está abrindo um pouquinho. Nós vamos dar uma esticada até um pedacinho, onde talvez você consiga ver uma onça pintada. O Dalto está me dizendo aqui, que aqui é bem distante. Quanto tempo acima, Dalto? Duas horas. Umas duas horas aí para cima a gente consegue chegar no barranco, onde elas ficam lá brincando, tomando sol. Nós vamos tentar chegar até lá para ver se a gente consegue filmar uma onça. Vamos lá, moçada. Esse é o Pantaneiro lindo. Não dá vontade de sair do rio, gente. Que coisa mais linda. É lá para aquele lado de lá que a gente está indo tentar ver a pintada. Lá no barranco. Nós já estamos aqui no rio andando há uma hora e meia. Para chegar lá, onde possivelmente a gente consiga ver uma onça. Dalto é verdade o que eu estou vendo ali? Não, é verdade. Ela está ali deitada na praia. Mas menino do céu, é linda demais. É um macho bem grande. Ele está sempre nesse lugar aí. É certeza? Sempre chegar aqui e encontrar ele? É um reduto de areia, né? Ela sempre fica ali descansando, tomando sol. Muito lindo demais. Não tem perigo dela vir para cima da gente? Não, a gente chega devagarzinho. Não pode falar muito alto, senão ela vai assustar. Mas nós já vimos, vamos saindo devagarzinho, que eu já peguei aqui as imagens que eu queria. Estou apaixonada. Obrigada mesmo por ter me trazido aqui, Dalto. É isso. Sempre anda aí. Bom, gente, esse é o maior felino aqui das Américas. Vocês estão tendo o prazer de ver aqui em natura. E eu estou saindo de fino, que não é bom assustar a bicha. E agora nós estamos voltando. Tem bastante tempo de barco para pegar um pôr-do-sol bem legal para vocês. E eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, façam as suas inscrições, toquem o sininho e deixem os likes. Um super beijo também e até a nossa próxima aventura.